Fala galera beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, tô aí com o Famous, manda um salve aí Famous. Famous tem um canal também no YouTube, eu vou deixar na descrição aí, que tá me ajudando aqui na sala no segundo vídeo de dicas de Snipe aqui no GR que a galera pediu. E vamos lá, pra começar, vou mostrar primeiro a marcação do Snipe aqui no meio né, o Snipe é que fica aqui no meio. Assim que começa o round aqui, o primeiro ponto que o Snipe tem que ver, mas tem que tomar cuidado também, é aquela janelinha ali do meio. Quando você for passar aqui, você tem que tomar cuidado que as vezes o cara do meio, você vai tentar pegar o cara e o cara que te pega. Tem também, ó, tá ali, deu a cara lá ó, as vezes ele fica mais virado, mais perto da parede lá e fica muito difícil de você acertar daqui, que é a cabeça do cara. Vai mais pra trás aí, Famous. Vai mais pra trás, ó, a cabeça do cara lá, a cabeça do cara lá some ó. As vezes você tenta pescar o cara, quando o cara levanta ele já te dá um tiro, de repente você nem consegue ver ó. Ó, o cara lá ó, quase some ó. Tem também aquele marotezinho lá da... Ó, tá vendo lá o cara ó? Se eu atirar daqui eu mato ele ó. Sim. O marotezinho lá da janelinha pequena lá. Agora tem que tomar cuidado, tem cara de BL que já fica na janelinha lá, quando você vai passar aqui, antes de você mirar nele, ele já te mata. Tem que tomar cuidado quando você vai passar lá pra janela do ar, que tem nebo que também mira ali. É. E também tem a questão da visibilidade, a visibilidade do BL é mais fácil de você acertar de BL do que de GR na janela pequena. Aqui também dá pra você tentar pescar ali naquele varão daquela janelinha lá ó, aquela janelinha da minha esquerda aqui. É. É, o tempo já vai acabar. Tem também aqui ó, pra quem desce ali daquele meio ó, eu marcando aqui de cima, o cara vai descer ali do meio. Eu consigo pescar daqui ó, e isso. Mas toma cuidado que já vem negro, já vem mirando naquele lugar, já vem manjado já. É, é, é verdade. Eu mesmo já venho mirado aqui ó. Quando eu fico lá de BL, eu já venho mirado no cara que tá aqui. Aí o que é que eu faço às vezes? Eu jogo um... Ah, zera, peraí. É. O que é que a gente faz às vezes? A gente joga um spray aqui ó. Joga um spray aqui daquele bonequinho lá. Ih, já soltei o spray. Joga um spray lá pra enganar o cara e já fica em outra posição pra tentar pescar. Quando ele atirar lá, você já pega ele. Pega ele. Acho que no meio são essas posições. Tem aqui também, que eu gosto de marcar aqui ó. Aqui em cima da caixa, olhando ali quem tá entrando lá no... No... Na varanda lá ó. Porque quando o cara passar, dá até pra você pescar ele daqui ó. E também, se você errar, você avisa o... O cara que tá marcando varanda se o cara entrou, quantos entraram. Você pode ruxar aqui também, já é mais arriscado. Pra tentar pescar ali no meio ó. É, porque pode vir pelo B ou pela varanda. É. Você pode... Você pode ruxar aqui. Eu não gosto muito de ruxar aqui no meio não. Mesmo quando tá esmocado, eu não gosto muito não. Porque com os capacetes lente triplo e o laço arte hoje aí, o cara não pode... Não pode dar muita cara não. Vai lá pelo corredor do B, famoso. Vai lá. Como se eu estivesse ruxando pelo B. Aqui pelo B, eu gosto de fazer assim ó. Eu dou uma esmocada. Pulo com a snipe aqui. E já tento acertar um QS aqui de primeira. Quando eu tô passando, mas... É bom você dar muita cara não. É bom você dar muita cara não. Eu acertei, hein. Você atira. Normalmente eu faço isso. Eu atiro, eu errando ou acertando. Vai, vai, vai. Vai de novo lá. Eu errando ou acertando. Eu não tento pescar outro não. Porque às vezes você fica exposto demais. Eu venho aqui. Dou a cara. Vejo se o cara tá ali. Dou no máximo um tiro ali pra tentar acertar e volto. É, eu vi no seu vídeo. É, eu não faço nada. Tô na beiradinha. É, dou só a cara ali no cantinho pra aparecer. Ó. Aí você vem marcar mais recuado aqui. Ou então lá do lado daquela... Da porta lá. Porque não é muito bom você dar cara aqui. Porque vem granada no pé aqui e muita. Ó. Você vem aqui, dá um tiro, volta. Dá um flash pra segurar os rushs dos caras. Já vem um AK e toma até a frente ali. Porque avançado ali é complicado. Você jogar de sniper avançado. Tem essa marcação aqui que você vai olhar se o cara vai rushar na janelinha ali. Vem, vem, vem pro A aí. Pode marcar ali, pode marcar ali. O sniper aqui no GR ele é bem flexível. Ele tem esse corredor aqui todinho pra trabalhar, ó. Aqui do meio ele pode vir até o quadrado do B aqui. Pode marcar o B. Pode voltar pro meio, marcar a porta. E já pode vir aqui pra janela do A. E já consegue marcar a varanda. E o fundo ali quem tá rushando, ó. Dá uma rushada aí, ô famos. Ó, um local que eu gosto de marcar é aqui, ó. Rusha aí, rusha aí. Ó, tá vendo, ó. O cara que passou ali, ó. Ele não, ele não tem a visibilidade de quem tá aqui, ó. Ele olhou, viu que não tinha ninguém e continuou passando. Quando ele passar, consigo pescar. Outro marote que eu vi até no vídeo dos chineses. Vem lá da varanda ali, famos, vem. Acho que não vai dar tempo não, mas vem aí. As vezes quando você sabe que os caras tão rushando da varanda. Esse marote aqui eu achei legal pra caramba. O cara já fica mirado. Vai rushando aí, vai rushando. E o cara fica aqui, ó. O cara que tá lá, ele não tem essa visão que vai aparecer aqui. Esse marote aqui eu nunca vi ninguém fazer em Fofan. Pelo menos aqui no AL, não. Porque o cara já olhou tudo. Ele já entrou aqui, ó. Eu vou até mostrar essa visão aqui. Eu vou pegar o replay e mostrar essa visão do famos entrando aqui na varanda. Ele entrou, ó. Ele olhou lá a parte do fundo. Quando ele foi olhar o bomb aqui, o cara já tá em cima atirando nele ali. Ele não tem esse costume, né? Ele não, a gente. Todo mundo não tem esse costume aqui de entrar olhando aqui na quina do trem, não, ó. O cara já tá aqui, ó. Ele aparece e deu um tirão. Um Fofan que entra olhando cada lugar que é manjado. Não esses aqui que é do canto. Já olha pro fundo, já olha pro cada lugar aqui. É, muitas vezes o cara entra bem aqui já olhando pro fundo ali. Que ele já olhou aqui. Aí quando ele vira pra olhar ali, ele tomou aqui de lado, ó. É bem interessante essa marcação aqui. Eu vi uma vez no vídeo do chinês. Os caras jogam muito, cara. Tá doido. Essa marcação aqui é legal. O cara vem aqui. Já pode ficar de mirão mesmo, com uma mira aberta. Aqui eu gosto de esmolcar lá, ó. Esmolca ali. Ele gosta de fazer isso. Esmolca. Ou ru... Depende do time, né? Tem time que não dá pra você ruxar aqui, porque vem dois, três e esse cara consegue... Mesmo que tu pesque um, o cara te pega. Às vezes vem só um do time, dá pra você conseguir pescar aqui. Volta. Mesmo você acertando o cara ou não, você recua. E você vem pra ir de trás do trem aqui. Você marca aqui. Tem várias marcações aqui no ar. Eu também gosto de ficar aqui. Às vezes eu esmoco aqui, ó. Fico olhando ali quem vai passar pra pescar. Na próxima, tu vem ruxando lá do ar, famosa. Tu já vai acabar o tempo. Acabar o tempo. É, vem aí, ó. O cara vem, ó. Você tá aqui, ó. Tá mirado aqui. Quando ele passar, você consegue acertar ele, ó. Você tem que ser rápido, né? Aí tu já pega, pesca um aqui e já volta. Joga um flash lá pra segurar o rosto dos caras e volta. Não dá, cara, não. É, os caras já chegam dedando ali. Se você tiver de snipe ali, não dá tempo, não. Às vezes você faz isso aqui, ó. Ruxa. Esmoco aqui, ó. Acerta o cara. Volta. Essa passeita é bem complicada. É, mata o primeiro. Mata o primeiro e volta. Não dá cara, não. É hora de agitar. Às vezes, quando os caras tão ruxando muito, o que é que eu faço? Eu esmoco lá. Ruxa aí, ruxa aí, fundo lá. Fica aqui, ó. Eu fico aqui no trem aqui. Fico olhando e espero os caras ruxar. Ah, os caras tão ruxando, tão ruxando, tão ruxando. Ó, fico olhando, ó. Quando vê que os caras saíram da smoke lá, ele já pensa que não tem ninguém. Já tão olhando pra outro posicionamento. Eu vou aparecer aqui e tento pescar o cara. Ou então, às vezes, deixa o cara entrar mesmo aqui, ó. E acerta o cara e volta. Ou acerta o cara e vem pro outro lado aqui. O A aqui, ele tem bastante. O problema é que hoje com o Barret, com... Com essas armas que varam, não dá pro cara se confiar, ó. Mas dá pro cara marcar aqui. Dá pro cara marcar. Pra quem joga... Pra quem joga lá no OP7, WGL, é outra história. Mas com o Barret não dá pro cara marcar mais aqui, ó. Antigamente dá pra você marcar aqui e escondia na caixa. É foda. Ó. Esse manjadozinho aí, acho que todo mundo sabe. No pé do trem aí, é importante pra quem marca no ar. Pra não ficar exposto lá a quem tá rushando. Dá pra marcar aqui também, né, ó. Quem tá vindo da varanda. Você pode marcar daqui. Como pode marcar aqui. Quem tá vindo lá e aqui. Alguém plantou a ponta na ar. Esse aqui planta bem no pontinho aqui da perna do... É. Eu faço assim. O cara plantou aqui, ó. Aí o cara... Normalmente ele vai lá pro fundo. O que é que os caras fazem? Os caras vêm aqui e fazem isso aqui, ó. Tá errado. O final agacha. Tá errado. Não, e mesmo agachando, ó. O cara lá, quando ele sobe naquela pilastazinha lá, ele consegue... Ele tem que vir por aqui, ó. Ó, famosa. Sobe aí. Ó. Eu venho aqui. Eu tento passar aqui burrando pro cara não ver. E me abaixo aqui, ó. O cara que tá lá no fundo do ar, ele não consegue me acertar. Porque essa caixa protege, ó. Essa caixa aqui, ela protege. Eu gosto de fazer isso. Aí o cara que tá lá, se ele tiver Barret, ele ainda consegue me matar, varado. Agora, se não, ele vai morrer doido lá e não me acerta. Vai pro fundo ar de novo. Ó, planta aqui no... No pé, vai. Que nem tu fez. Vamos mostrar essa parte aqui. Eu vejo muita gente fazer isso. Quando o cara vai defusar, o cara fica aqui, dando a cara. Às vezes em pé mesmo. Você ainda dificulta agachado. Mas em pé, você é um alvo fácil lá. Alguém me encontrou a danada. Tu tá sniper ou não? Sniper ou não? Sniper. Tá? Tá, beleza. Vai lá. Ó. Você vem aqui. Pode tentar me matar. Tenta me matar aí, pra ver se eu consigo fazer. Ó, o cara passou pro fundo ar lá. Você espera a smoke cair. Vai ter gente que se você tacar antes, tu dá pra ver um pouco. Pode ver a cabecinha dela. É, mas já dificulta, né? A vida do sniper lá do fundo ar. Se o cara não tiver tanta experiência, ele não mata. Tô esquecendo de mais alguma coisa aí. Tá lembrando de mais alguma coisa aí? Vamos que tenha que falar aqui do... Ah, se você não é tão bom de nada, velho. Ah, tem como marcar aqui, né? Se você conseguir dominar o ar. Se você conseguir dominar o ar aqui antes do BL, tem como você marcar por aqui. Sem dar a cara, né? Sem dar muita a cara. O segredo do sniper é não dar a cara. Tem cara que pensa que o sniper bom é o que rusha com tudo e... E sai matando geral. Claro que é importante você ter um sniper que traz vantagem pro seu time, né? Se o cara consegue ir lá e pescar o primeiro, é show. A gente não é japonês. A importância do sniper é, na realidade, a trocação de longe, né? O cara tem uma visão maior, tem uma precisão maior. O cara que trabalha com a sniper, ele consegue pegar os caras de mais longe e é um suporte. Eu acho que o sniper é um dos caras mais importantes da partida. Todo mundo é importante, claro. O time em si é importante. Só que o sniper traz bem mais vantagem quando tem mais experiência e quando consegue se destacar, principalmente no começo do round. Se o cara já consegue pescar um do time adversário, já começa com a vantagem, é muito importante. Eu acho que era isso aí que eu queria trazer pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. É... Tem alguma coisa pra falar aí, ou, Famos? Vai favoritê-la, é... Traga o vídeo, tudo a corta, certo? Crossfire e outros jogos aí. Pronto. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo o link do canal do Famos. E é isso aí, galera. Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Se você não é inscrito, se inscreva. Se você assistiu até aqui, eu agradeço. E deixe nos seus comentários aí qual o mapa que vocês querem que eu traga. Se vocês preferiram que fosse assim, pra mostrar essas dicas. Ou se vocês preferem que seja em sala aberta. Porque o primeiro eu fiz em sala aberta e o segundo eu fiz dessa forma. Queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês acham. É... O que vocês preferem. E é isso aí. Tamo junto. Valeu!